Veja que não é algo que só afeta os adultos, mas as crianças também. Veja só isso, crianças. Quando a senhora que tem um neto, um filho, um sobrinho, e começa a ver ele com outro comportamento, se isolando, é aquela criança que na escola ela não consegue desenvolver nos estudos e até chega a ralhar com ele, brigar e ver que a criança não desenvolve. E de repente ele está a enfrentar isso. Alguma coisa que está a se passar naquela escola ou até mesmo dentro de casa, é algo que tem afetado a todos, infelizmente, a depressão. Por isso que é preciso ser tratado. Nós temos um tratamento e esse tratamento não é com internação, esse tratamento não é com medicamentos, mas é um tratamento da fé. É verdade, é um tratamento em que todas as pessoas que se submetem a esse método, elas têm alcançado. Nós não falamos por falar porque temos provas, factos, mostram que existe um Deus que é grande, ele cura, ele liberta e faz com que o angustiado seja livre dessa angústia, com que o abatido de espírito seja livre e volte a ser feliz. Deus é muito grande e ele quer mudar a vida da senhora também.